Que foi? Oi? Que foi? Que foi? Lolo Que foi? Que foi? Tem que ficar ele Ficou preto! Chega que fosse com preto Ficou preto! Ficou preto! Tá bom, você é feito de... Fez o meu peito em pedaço Fuscão preto Canta você, canta Nossa, você vai chorar, louro Canta Canta você, canta Canta você, canta Fala, vou chorar Canta Fuscão preto Canta Fuscão preto, então Vamos lá Fuscão preto Você é feito Fez o meu peito em pedaço Vou chorar Canta Vou chorar Vem cá, vem Cê tá olhando o que ali? Cê tá olhando o que ali, hein, louro? Vem, louro Cê tá olhando o que ali? Dá tchau 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 Tchau, louro Tchau Dá tchau pra galerinha lá do YouTube Fala tchau, galera Tchau Fala tchau, galera Tchau 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 Obrigado.